Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Rio World no Desafio do Gelo Marinho, com o Gabriel e Companhia Limitada e teve uma erupção solar. E eu ainda pensei em deixar essa tranqueira aqui para segurar pelo menos um tempinho a temperatura, mas também não tem nada plantado. Deu bom, foi bem na hora da colheita. No final das contas não me atrapalhou tanto assim não. Eu vou trazer essa bagaça para cá de novo, porque minha ideia deu ruim. Vou reinstalar ela aqui de novo e que se vier mais eu vou reinstalando elas aqui, porque isso aqui é muito mais importante ficar funcionando do que nos quartos. Eles têm isolamento para o fio, os colonos, então não precisa disso. Voltou a energia, muito bom. Eu acho que eu vou fechar essa área aqui e continuar construindo. Eu preciso começar a mudar isso aqui, né? Isso aqui eu vou reinstalar aqui. Esse banquinho aqui, esse banquinho é antigo, hein? Esse banquinho está acompanhando o Gabriel desde o início. Aqui ficou como oficina agora. E aí eu vou começar a trazer as coisas tudo para cá. Isso aqui eu vou reinstalar aqui no meio, que aí ele pega tudo. Assim. Isso aqui eu vou reinstalar aqui. O que mais que tem de fabricação? Acho que é só isso, né? Isso aqui não conta para o armário. Já pegou o corpo lá. Ah, estão minerando o minério de prata aqui. Pegou o corpo, já limpou tudo, beleza? Isso aqui eu vou cancelar por enquanto. Porque isso aqui para mim... Ah, deixa aí, eles vão fazendo. Não tem problema. E a Arlene deveria estar pesquisando, né? A Suelen não é para pesquisar, Suelen. Você é enxerida, mano. O Gabriel até pode, mas você não. O Gabriel até pode, porque ele tem um foguinho. Só que seria legal só a Arlene, né? Seria legal só a Arlene pesquisando. Ela é o bichão na pesquisa. Então vamos continuar isso aqui. Trazer essa mesa para cá. E aí só fica duas cadeiras disponível para ela, né? Então não. Instalar ela aqui. Instalar as cadeiras aqui. Começar a dar uma ajeitada aqui. Na verdade, eu preciso de outro lugar para fazer a minha sala de jantar, né? Para ganhar um bônus bom aí de... Ok. Não quero saber de missão. Reinstalar aqui. Eu tenho o quê de couro aqui para trabalhar? É, eu teria que fazer remendo de couro e mesmo assim não daria. Tá, já está melhorando aqui. Instala isso aqui aqui por enquanto. Um estranho. Por que que isso aqui tem... Cabe 3 aqui e aqui... Ah, tá. Aqui está maior. Entendi. Eu tenho aço? Tenho 225. Ah, droga. Esse gerador aqui está... Ô, Marcelo. Presta atenção, mano. Coloquei para construir lá e esqueci de passar os cabos aqui, ó. Escravistas do confederado de canto. É a Arlene que faz a negociação, né? Tem que pegar eles logo que está muito frio. Eles acabam indo embora. Negociar. Vamos ver o que esses caras têm. Tem escravos. Cientista humano, masculino. Tem um feminino. Dickerson. Eu preciso de mais uma mulher na colônia. Para ver se acalma o Tony. Vixi, Maria. É uma porcaria. Ok. Não quero negociar com vocês. Pode ir embora. Não faço esse tipo de negociação. Acho que eu vou fechar aqui. Vou fazer esse quartinho. E agora? Do mesmo tamanho do outro ou não? Quanto eu tenho de pedra disponível? 116. É, não dá para fazer muita coisa não. Estou vendo minha comida baixando isso assim. A colheita está pronta, não está? Mano, se você não colher e plantar primeiro, você nunca vai ter o que cozinhar. Só para te avisar. Isso. E aí? O Gabriel também cozinha, né? Então, o Kwon não era nem para estar em primeiro lugar a cozinha dele. Deixa eu ver se eu construí os fios. Acho que sim. Agora eu posso ligar isso aqui. E aí, ligando aquilo ali... Se eu colocasse um outro interruptor aqui... Essas fogueiras aqui, hein? Demorou já, né, Marcelo? Isso aqui é coisa de um passado distante. Vou ter o interruptor aqui. Que eu acho que eu consigo isolar agora. E aí eu deixo a fabricação só. Na energia eólica. E talvez nas baterias, se faltar. Deixa eu ver. A Arlene está largando o braço na pesquisa. Bom, pelo menos agora está fazendo pano, né? Tem 112 panos. Ele parou de fabricar. Então, isso quer dizer que está tudo fabricado já que eu preciso. Só o casaco aqui, que é sempre, né? Que é o casaco de pele humana. Olha, 176 panos. Está tirando? Vamos ver se eu desligar isso aqui, o que acontece? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Eu tenho 24 bacias de hidroponia. É 70 cada uma? 70. Dá 700, 1.400. 1.400, mais 2.900. 4.800. Tem energia de sobra aqui, mano. Estou gastando energia tocha. Dá até para desligar um. 5 é o suficiente. 4 acho que é pouco, mas 5 é o suficiente. 5 é o suficiente. Ih, a Leandro pegou a intoxicação. Olha o ouro entrando. Fazer umas negociações boas. Ô, Tony, por que você está do lado assim? E aí, vocês estão comendo canibalismo, mano? Impossible. Um grupo de... Mano, esses esquilos estão... Esses esquilos não sabem o que eles estão fazendo. Apesar que como são muitos, né? É complicado. Como são muitos, pode ser que... Vamos lá, devagar. Deixa os esquilos virem. Que eles encontraram o que eles estavam procurando. Não, Tony. Granada não, mano. Tem nada para o Tony? Eu preciso de uma arma para o Tony. Eu vou ter que deixar ele com essa arma aqui. O que é isso aqui? Eu não sei. Esse sprite novo... Ah, é prata. Esse aqui agora é a textura da prata. Cadê os esquilos? Risco de colapso grave. E é bem o Tony, mesmo. De novo o Tony soltando o xingamento. O bichinho filha da mãe passou, mano. Beleza. Todo mundo faz isso. O Gabriel prioriza aqui. Na verdade, é o pão, né? Eu preciso fazer comida. Vai dar quase nada mais, né? Treta. Pão, você está sangrando. Pão, eles estão comendo carne crua. Sacanagem. Eu não sei o que aconteceu com a minha plantação, que simplesmente eles pararam, eles ignoraram. É que a Arlene estava ajudando na agricultura, né? Eu tirei ela para pesquisa, mas ela precisa continuar pesquisando, mano. O Tony é agricultor também. Olha, Tony. Olha, Tony. Você nem me avisa. Saiu uma tretinha aqui, hein? Saiu um inferninho aqui do meio da base aqui. Os caras se pegaram aí. Não queria falar, não, mas... Não sei qual que é o motivo. Mas o Tony, ele está dando em cima de alguém. Não queria nem falar que é a esposa do pão, mas... O Tony está faminto. Estou sem comida nenhuma, zero? Não, mano. Espera aí. Trabalho. Espera aí, que depois vocês descansam. Tem que comer, mano. Mesmo sendo arroz cru, tem que comer. Já regulariza. Vai entrar um monte de carne. O Tony vai falhar algumas vezes, porque ele ainda é novato, né? Mas ele ganha experiência rápido. Olha o tanto de carne aqui, mano. Não podia ser uma invasão de yak, ou alguma coisa assim? Esse fio aqui, para ele não desligar aquela lâmpada... Eu não consigo ligar essa lâmpada em outro lugar. Consigo. Aí. Aí, agora sim. Agora o negócio vai funcionar. Animais feroz. Lança de ensino, idade psíquica. Se você aceitar um urso... Os dez urso polar caçadores de humanos vão chegar em Gabriel, o bicho solto, em oito horas. É claro que eu vou aceitar. É claro que eu vou aceitar. Manda esses ursos para cá, mano. Essa quest eu faço. As outras eu ignoro, mas essa eu quero. Finalizar espancando esses ursos. Ok, agora o... O Cuon e o Gabriel podem voltar a cozinhar. Os dois cozinham bem. Missão ativa. Azul está nos pedindo para destruir o acampamento. Ah, a missão de ter que sair daqui é meio complicado. Dá até para fazer, viu, mano? Mas acho que é melhor deixar um pouco mais para frente. Agora eu tive um probleminha com a comida aqui. Chegou os ursos, né? Só dez. Gabriel, meu Deus do céu, mano. Ele não vai chegar. Ele anda igual a... Como é que ele conseguiu? Gente, liga o interruptor. Gabriel aqui. Arlene aqui. O Juan aqui. E todo mundo... Peraí que tem que fazer devagar isso aqui. Ah, meu amigo. Sai daí, Tony. Tony está chegando agora aqui, mano. Tony, viu? O Juan está cansado? Tem comida? Tem seis refeições. Beleza, dá para esperar o próximo dia. E chegou a minha recompensa. Nice. Isso aqui eu vou vender, provavelmente. Artefato de uso único que impulsiona qualquer personagem em um estado de fúria a qualquer distância. Mesmo através de paredes. Bom, hein? Isso aqui é para deixar alguém muito importante e loucão. Olha o tanto de comida que eu tenho aqui agora. Dá para eutanasiar esses ursos tudo, né? Mas a skill médica agora não é mais problema. A... A Suelen já está com doze de medicina, já, mano. Está tranquilaça. Deixa eu ver o que falta. Bom, acho que é isso, né? Está ótimo. Conseguimos garantir a comida. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí